Não tem aparência, mas Deus escolheu Não ora bonito, mas Deus escolheu Não tem influência, mas Deus escolheu Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus Não tem oratória, mas Deus escolheu Não canta bonito, mas Deus escolheu Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus No meio do mato, no campo, olhando as ovelhas Estava um rapaz da casa menor Malhando o trigo no lagar, estava um homem De família pobre, se achava o menor Mas Deus, trabalhar diferente Não olha a aparência, vê o coração Não diga que você não pode Pois foi eu quem mandei Então cumpra a missão Quem capacita sou eu Quem dá estratégia sou eu Quem te apresenta sou eu Eu sou teu, eu sou teu Deus Alguém vê só um menino Com uma pedra e uma funda Mas eu vejo um guerreiro Que vai derrubar gigante Alguém se acha pequeno Não consegue nem falar Mas quem vai falar sou eu Mas quem vai falar sou eu Então faça o que eu mandar Alguém pode perseguir E tombar dos sonhos teus Mas teus sonhos fazem parte De um projeto de Deus E se alguém questionar Não quiser entender Onde para o Senhor Deus responde por você Não tem aparência Mas Deus escolheu Não orar bonito Mas Deus escolheu Não tem influência Mas Deus escolheu Não tem anel no dedo Mas quem escolheu foi Deus Não tem oratória Mas Deus escolheu Não canta bonito Mas Deus escolheu Não tem capacidade Mas quem te capacita É o soberano Deus Quem capacita sou eu Quem capacita sou eu Quem dá estratégia sou eu Quem te apresenta sou eu Eu sou o meu Deus Alguém vê só um menino Com uma pedra e uma funda Mas eu vejo um guerreiro Que vai derrubar um gigante Alguém se acha pequeno Não consegue nem falar Mas quem vai falar sou eu Então faça o que eu mandar Alguém pode perseguir E zumbar dos sonhos teus Mas teus sonhos fazem parte De um projeto de Deus E se alguém questionar Não quiser entender Conte para o Senhor Deus responde por você Não tem aparência Mas Deus escolheu Não tem oratória Mas Deus escolheu Não tem influência Mas Deus escolheu Não tem anão no dedo Mas quem escolheu foi Deus Não tem oratória Mas Deus escolheu Não cantar bonito Mas Deus escolheu Não tem capacidade Mas quem te capacita É o soberano Deus Não tem capacidade Mas quem te capacita É o soberano Deus Soberano Deus Soberano Deus